Olá, meu nome é Thaís e ter participado das oficinas de robótica foi uma enorme experiência na minha vida. Eu lá fiz grandes amigos, eu aprendi a trabalhar em equipe e se não fosse pela robótica, talvez eu não tivesse optado pela carreira que eu escolhi. A robótica educacional me ensinou o que é trabalho em equipe, me ensinou o que é dedicação, o que é união, o que é cooperação. Me ensinou que quando eu entro em uma competição a gente tem que saber lidar com a perda e eu fiz amigos que eu vou levar para a vida toda. O clube de ciências para mim me ajudou tanto na parte acadêmica, em que eu aprendi métodos de pesquisa, métodos de escrita e de apresentação, quanto na parte pessoal, em que eu aprendi a ter mais autoconfiança, mais calma e dedicação. E foram quatro anos de aprendizado que definitivamente vou levar para o resto da minha vida. E foram quatro anos de aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida.